E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, hoje vamos fazer o review de uma bike que a Specialized desenvolveu pra galera que gosta de viajar. Então você que gosta de fazer um cicloturismo, fazer uma cicloviagem, essa é a bike ideal pra você. E é uma bicicleta que além de tudo, ela se comporta como uma bike de estrada. Então pra você que quer uma bicicleta pra andar na estrada e gosta de fazer cicloviagem e também quer uma bike pra andar em todo o terreno, andar na estrada de chão, é a bike ideal. Então vamos lá, vamos mostrar essa linda máquina pra vocês. Roda a vinheta! Então pessoal, essa é a bike. O Ricardinho vai estar mostrando aqui pra vocês, está ajudando nós a fazer o vídeo aí. Essa é a Specialized Sequoia. É uma máquina da Specialized desenvolvida pra todo tipo de uso. Ou seja, pra uso tanto de estrada de chão, quanto uso de asfalto. E além de tudo, ela tem vários pontos de fixação de bagageiro. Então pra você que gosta de fazer cicloviagem. Aqui a gente tem um ponto de fixação. Aqui embaixo a gente tem outro ponto de fixação. Ela tem pontos de fixação pra paralamas. Então pra você que gosta de fazer uma viagem, quer utilizar um paralama, ela tem os pontos de paralama. É aqui. A gente tem um diferencial no garfo dela, aqui na frente, que hoje se utiliza bastante alforje dianteiro. Então ela tem os pontos de fixação de alforje dianteiro já no próprio garfo. Outro ponto bem interessante é a parte de transmissão. Ela vem uma transmissão mais simplificada pra galera que gosta de fazer uma cicloviagem. Ela vem a transmissão 1x11 da SRAM. O grupo SRAM Apex de 11 velocidades. Com coroa única, com o pé de vela Praxis Works. Que é um pé de vela muito top, diga-se de passagem. É o mesmo que equipa as Speed, né tio? Isso, é o mesmo pé de vela que vem equipado a linha Aleda Specialized. Essa bike, pessoal, é bem importante lembrar o estilo dela. Ela é uma bike de cicloviagem. O que que acontece? Ela tem que ser resistente. Então, esse é um quadro de aço cromomolibdênio. Ou seja, não é alumínio, não é fibra de carbono, é aço. É pra ser resistente. Você consegue carregar muito peso nessa bike sem ter o risco de quebra de quadro. E, além de tudo, o garfo dela é em fibra de carbono, já mais resistente. Pode ver que ele é um garfo mais largo. Pra dar uma resistência e um conforto na bicicleta. Por quê? O quadro de aço carbono, ele é um quadro mais rígido. O aço cromomolibdênio é um quadro mais rígido. Então, o garfo de carbono, ele serve pra dar esse conforto que não tem no quadro. Como o quadro é muito rígido, o garfo balanceia. O Ricardo andou com ela, extremamente confortável, né tio? Olha, eu gostei muito porque ela é uma bicicleta rígida, mas ao mesmo tempo flexível. A absorção de impacto do garfim em carbono te dá uma noção de uma bicicleta com um futuro choque na dianteira, né tio? E o outro ponto, pessoal, apesar dela parecer muito com uma Speed, vocês podem reparar que ela já vem original de fábrica, com os pneus Saltuf da Specialized, com a largura de 700, pô, vamos ver lá, vamos ver lá. Cadê? 700 pelo quê, tio? 700 por 38. 700 por 38. Pneu já um pouquinho mais largo. Se vocês repararem, ela cabe até uns 700 por 45. Então, se você quiser usar um pneu mais largo até, ela comporta pra você pegar uma estrada de chão. Mas, na minha bike, eu tô rodando com o pneu 38, tô rodando no estrada de chão, a minha diverge, tá super de boa a bike, vai embora. As rodas são feitas pra ela, que são rodas mais reforçadas, justamente pra você ter uma rigidez e uma resistência maior, como falei pra vocês, é uma bicicleta que você pode carregar carga nela sem ter a preocupação de que a bike vai quebrar ou as rodas vão empenar. Então, o aro já é um aro mais largo, os cubos já são cubos feitos pra ela, uma bike muito legal. Agora, um detalhe de requinte que a Specialized surpreendeu é selim e fita de guidão. Se vocês olharem... É lona, tio. É tipo um jeans, né? Uma lona, sei lá, um material bem legal, bem interessante e, além de tudo, confortável. Esse é o selim Phenom da Specialized. Que é o que eu uso. E aqui, a fita de guidão da mesma forma. Ele é um material com requinte bem legal. Ô, tio, deixa eu fazer uma pergunta que grande parte do povo deve estar perguntando. Ricardo, que que é esse cabeção aqui na frente do STI, tio, que não é STI? Freio hidráulico, pessoal. Essa bike, ela já vem com os discos hidráulicos. É Apex da SRAM. Outro detalhe bem interessante. Tio, mostra essa bike de frente. Ô, louco. Ô, louco, que drop massa, hein? Ó o dropzinho. Ó o dropzinho do guidão, ó. Se vocês repararem, o guidão, ele é flare. O que que é flare? O que que é uma calça flare, Dai? O que que é uma calça flare? Dai, o que que é uma calça flare, Dai? O que que é uma calça flare, Dai? Ó aqui, ó. Dá um depoimento. Fale pra nós o que que é uma calça flare. Faz uma bocona. Jair, você usava a calça flare? Jair Deites, você usava a boca de sino, meu querido? Ah, molecão doido, hein? Então, galera, o que que é o flare? É aquelas calças boca de sino. Então, se vocês repararem, o guidão é justamente isso. Ele é um guidão flare. É um guidão que aqui ele é mais aberto. O STI fica de lado. Por quê? A nossa mão, se a gente parar de forma normal, eu vou ficar parado, a minha mão, ela não fica nem reta, dessa forma como o STI da Speed, e nem assim como o guidão de mountain bike. ela fica numa posição lateral. Ela fica nessa posição aqui. Então, tio, mostra aqui, mais de perto a mão, o jeito que a mão fica aqui na parada. Forma de descanso. Consequentemente, o guidão flare, ele deixa sua mão na posição de descanso. Ou seja, na posição mais confortável. Porque se você vai fazer uma viagem mais longa, pega 5, 6, 7 dias fazendo 100km, a sua mão, ela vai ficar na posição neutra da mão e extremamente confortável. Então, aqui a gente tem a bike de viagem. Herbert, bike de aço, bike cromomolibdênio, é pesada pra caramba. Então, vamos lá. Vamos mostrar o peso dessa máquina pra vocês. Vamos lá, tio. Tô aqui, tô. A balança zerada, pra não mentir. Ó, auditores. Vamos colocar lá. Essa bike, pessoal, ela pesa na configuração original. A única coisa é que ela tá com pedal Shimano de clip, 11,520kg. Uma bike extremamente leve em relação a outras bikes que a galera costuma fazer cicloviagem. Herbert, o valor da Sequoia? Se eu não me engano, pessoal, 13,599kg. Essa, ela é a versão única desse ano, né? Então, a Sequoia, esse ano, ela só vem nesse modelo, só vem nessa versão. Pessoalmente, é uma das bikes que eu teria se eu fosse um cicloviajante, né? Então, é isso aí. É uma máquina muito linda. Eu, pessoalmente, fiquei apaixonado com a bike. Valeu por assistir o nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe nos comentários aí as perguntas que a gente vai tentar responder. Valeu, falou e até mais! Adeus, pajé!